Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo já tá comentando, seu cartaz tá aumentando Ouça linda por favor, quase todo esse amor dá uma paz Dá vergonha de dizer, que disseram de você, mas ouça Dizem que o seu coração, vou amar que avião Dizem que seu amor, só tem gosto de fé Vai trair o marido, em plena lua de mel Dizem que o seu coração, vou amar que avião Dizem que seu amor, só tem gosto de fé Vai trair o marido, em plena lua de mel Dizem que seu amor, só tem gosto de fé Dizem que seu amor, só tem gosto de fé Vai trair o marido, em plena lua de mel Dizem que seu amor, só tem gosto de fé